Oi! 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 É cara de boi! Tá nervoso, vai pescar! Cabeça fria, bota as coisas no lugar! Não sei da onde que tiraram esse negócio de ir pescar, calma. Você só encontra mosquitos, os mosquitos parecem que não precisam nem de roupa, porque eu fico coberta inteira de mosquitos. Ai gente, acho que eu sou doce. Agora eu fiquei doce igual caramelo da tia! E tem outra, eu sou muito competitiva, sabe? Então eu tô lá pescandinho, há três horas e não pesco um peixe, eu olho pro vizinho do lado e ele pescou cinco seguidas. Na primeira vez que eu criei estresboa, moeba, essas coisas que você fica mexendo com a mão assim, eu não entendia direito qual que era o sentido desse negócio, entendeu? Mas, depois do primeiro eu fiquei tipo super adepta disso, porque, gente, você tá estressado? É a melhor coisa da vida. É melhor que dar um burro na cara de alguém. Melhor! E hoje eu vim trazer pra vocês um slime diferente de você mexer com a mão assim, que eu não vi em lugar nenhum aqui na Itubilândia. Tipo, gente, isso é uma novidade mesmo, que é o slime de teia de aranha. Ai, Kim, eu vou ter que subir no porão de casa pra catar umas teias de aranha? Não! Mas ela tem um efeito muito igual a teia de aranha. Aproveitando que a gente já tá perto do Halloween, né? Já fica aquela coisa... Falta menos de um ano para o Halloween! Tá perto, dependendo do ponto de vista. Poste no Instagram se você fez e deu certo e não deu certo. Poste no Instagram. Me marca, coloca a hashtag aprendico aqui. Que eu sempre tô de olho nessa hashtag, ó. Tô lá curtindo tudo, entendeu? Aproveita e já me segue no Instagram. Que é Kim Rosa Cuca. Na verdade, todas as minhas redes sociais são Kim Rosa Cuca. Então, se você não tá me seguindo em todas elas... Qual que é a desculpa? Não tem! Então, já aproveita e segue em todas as redes sociais. Acabou de chegar aqui? Se inscreve, se inscreve, se inscreve. Ia dar muito, 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 muito... Come on! Muito gostei aqui embaixo. Vamos lá! Pegue o seu potinho e faça o seu slimezinho. Que porcaria! Gente, vocês podem pegar um potinho despreocupado, tá? Porque não vai manchar nada, não. Então, eu recomendo vocês a pegarem um pote de vidro, porque esse tem menos risco ainda. Você vai colocar uma quantidade de cola. Eu coloquei bastante, porque eu fiz tipo uns 20 slime, entendeu? Vocês não estão em atenção. Mas você pode colocar um pouco só, um tubinho de cola. Já vai dar para você fazer um slime desse tamanho que vocês viram até agora. Colocou a quantidade de cola que você quer? Agora você vai colocar um pouquinho de creme. Vai meio no olhômetro assim, sabe? Mas digamos que dá mais ou menos umas 3 colheres. É, dá umas 3 colheres. Coloquei 3 colheres de creme de cabelo e 3 colheres de hidratante. Isso eu fiz só para desperdiçar e colocar todo um pote de hidratante. Todo um pote de condicionador dentro da cola. Ah, coloquei também umas 2 colherinhas ali de shampoo. É claro que se você colocou metade de cola do que eu coloquei, você vai dividir todos os outros ingredientes pela metade também. Coloquei ali óleo de bebê, que é essencial. Pode ser outro óleo também, mas é que óleo do bebê é cheiroso, né gente? Você vai colocar um óleo de oliva ali, um óleo de soja, né? Não fica tão cheiroso, mas pode ser também. Tem problema. Coloquei uma tinta. Eu recomendo que vocês seriamente coloquem um pouco menos de tinta do que eu coloquei, porque ele não fica sequinho igual aos outros slimes, sabe? Ele fica molhadinho. Então, se você coloca muita tinta, a tinta pode grudar em alguns lugares. Inclusive, se você nem quiser pintar, você não precisa também. Vai ficar um slime branco e fica bem bonito. Bom, deixa a tinta, pinta a gente se você quiser. Como eu disse, eu fiz uns 20 slime com aquela quantidade de cola. Então, aí eu dividi em outros potinhos menores pra fazer pequenos slimes, entendeu? Ou você pode fazer naquele lá e fazer um slime gigante. Fica a critério de vocês. Coloquei um pouquinho ali de sabão líquido. Se você não tem sabão líquido na tua casa, você pode pegar sabão em pó e dissolver em água morna. E aí colocar aí dentro. Misturei, misturei, misturei. Coloquei mais um pouquinho de sabão líquido. Deu tipo, uma tampinha inteira que eu coloquei metadinha e metadinha. E ele vai ficar nessa consistência aí. Agora eu vou colocar um pouquinho de cola de isopor. Que é essa cola transparente aí. Pra essa quantidade de cola aí, eu coloquei mais ou menos os dois terços de cola de isopor. Então essa diferença, você usa muito mais cola branca do que cola de isopor. Que é geralmente o que a gente não tem em casa. Que é um pouquinho mais difícil de achar. E você vai misturando, 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 misturando. Mexe, 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 mexe. Mexendo, 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 mexendo. E ele vai começar a formar uma bola. Desse jeito aí, ó. Quando você puxar com a colher, ele vai sair maciço inteiro, ó. E ele vai começar a criar essas ligas de linha, entendeu? Se você ver que tá mexendo e ele não tá formando essas ligas de linha, você coloca um pouquinho mais de cola pra isopor. Sacou? Depois que ele chegar nesse ponto, é só você dar uma apertada nele pra sair o excesso de líquido. E se divertir horrores, gente. Ele vai soltar essa tinta, mas use uma tinta que não manche. Brinca em cima de um pratinho. Tome cuidado na hora de brincar. E ele não gruda nos dedos, não gruda em nada. Pode ir tranquilo, vai na fé. E é muito legal brincar. Porque a hora que ele estica, que ele fica esse negócio, ele fica muito parecido com uma teia de aranha mesmo. Ele fica bem fininho. Chega a dar até uma agonia. Mas daí você lembra que não é uma teia de aranha. Aí você fica feliz, entendeu? O mais engraçado é que se você deixa a sacola parada, ela se mexe, entendeu? É bem bizarro. Ela vai se encolhendo. E aí você pode brincar com as vezes que você quiser. Ele dura bastante, não é? Aquela coisa, ai puxei, puxei, puxei e agora eu vou ter que jogar fora. Não, ele dura um tempinho assim. A não ser que você suje ele e grude um monte de poeira. Mas é bem legal. Você pode esticar, aí depois você junta numa bolinha de novo. Aí você estica de novo. Aí você junta numa bolinha, estica, junta, estica, junta. É bem legal. Deem ideias aqui embaixo pra mim, hein? De outros slimes que vocês querem que eu mostre o que eu sempre tô fazendo aqui em casa. Mas eu só mostro pra vocês os que eu acho mais legal. Então se vocês tiverem algum específico que vocês querem aprender a fazer, comentem aqui embaixo. Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!